Dona Carmen descobriu que tinha hipertensão aos 35 anos. Já convive com a doença há quatro décadas, mas diz que vive tranquilamente, com algumas medidas. Remédio. Antes disso, o aparelho que está sempre do meu lado, sempre medindo pressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, há cerca de 600 milhões de hipertensos no mundo. No Brasil, são aproximadamente 50 milhões e um alerta. 5% das crianças e adolescentes brasileiros têm a doença. O índice mostra a necessidade de mudar hábitos desde cedo. Em questão da hipertensão e outras doenças também metabólicas, a gente não pode pensar na fase adulta. A gente tem que pensar na fase da infância, que é a hora que a gente está começando a ensinar a alimentação para as crianças. Além da alimentação, diminuir o estresse cotidiano e inserir na rotina atividades físicas regulares são a chave para manter a pressão em níveis saudáveis. Isso porque a hipertensão tem origem ou por via genética, herdada dos pais, ou por simples hábitos ruins que podem ser modificados. O que são os bons hábitos? A alimentação adequada, a de se alimentar com bastante verduras, vegetais, massa, arroz. Não precisa passar fome. Ninguém está fome, não precisa passar fome. Tem que só ter qualidade melhor nos alimentos. O sal, que é um dos grandes vilões, deve ser diminuído, mas não é o suficiente. Falando de alimentação, é sempre bom variar. Se eu tenho uma alimentação diversificada, variada, e por isso que a gente coloca e a nutrição preconiza, a alimentação, o prato colorido. Quanto mais colorida é a minha alimentação, mais fontes de alimentos eu vou ter. Atitudes saudáveis e um pouco de empenho garantem vida longa, sem pressão alta. A gente está aqui nesse mundo para ver e aceitar e encarregar das situações, resolvê-las.